Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Mestos améni prólamas Mestos améni prólamas Egito e te'ai das Eu disse isso e breaka Gê? Mestos améni prólamas Mestos améni prólamas Gê? Guarda agas E te'ai das Reg lance Ac 누�ras E te'ai das Você disse T Howarda agas Raça O guarda agas Vesp words JG? E aí Legenda por Sônia Ruberti Não me provo, não, 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 não. Música Música Música